Música É um mês de conscientização do homem, para o homem se cuidar. E é claro que a gente pega no tumor mais frequente nos homens. Então o câncer de próstata é o tumor mais frequente. A gente tem dados que um a cada seis homens vão ter o seu tumor de próstata. Então por isso a importância de conscientização, a importância de mostrar ao homem que ele precisa procurar ajuda médica, não só para falar sobre câncer de próstata, mas também de outros problemas. Problemas do coração, problemas de tabagismo, problemas de pressão alta, diabetes. Então tudo isso faz parte da saúde global do homem. É importante que o homem saiba que ele pode fazer muitas coisas para prevenção do câncer de próstata. Por exemplo, como manter uma boa atividade física, uma boa alimentação, se manter sobre o peso ideal, não sobre peso. O câncer de próstata ele costuma não dar sintomas. Quando ele dá sintomas é porque ele já está mais avançado. Por isso que a importância de fazer toda a investigação e o rastreamento para se descobrir o tumor em uma fase mais precoce. Quando ele já dá sintomas, ele já está, como eu falei, já está mais avançado. E aí ele pode dar problemas para urinar, sangue na urina, pode dar dores se ele já comete os ossos. Então toda a nossa ideia de realmente pegar o tumor quando ele ainda está sintomático e aumentar as chances de cura. Esse é um invento muito importante porque nós estamos levando para a comunidade, para os nossos associados e para os nossos colaboradores e para todos nós, né? A importância da prevenção do câncer de próstata. Como você disse, nós temos dois milhões de casos aqui no Brasil só, por ano. E que, lamentavelmente, a maioria dos casos, quando não visto inicialmente, leva a óbito, né? Então essa iniciativa de novembro azul é muito importante porque o homem normalmente pensa que existe só o câncer de mama, né? Que as mulheres têm que ter essa preocupação. Mas, na verdade, nós temos que nos preocupar, estamos nos preocupando e estamos levando essa informação, né? Que, a princípio, fica um pouco difícil o homem aceitar por questões de certos preconceitos. Mas, é uma coisa muito importante, é uma atividade muito importante, tem um trabalho muito importante que nós devemos continuar sempre fazendo esse... Levando essa informação para o público, principalmente para os nossos associados, né?